Fala galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM, estamos aqui em Hortolândia, rolezinho de leve aí de domingão, como sempre aí faremos vídeos pra vocês aí sempre deixando uns videozinhos aí que a galera, os assuntos que a galera aborda aí nos comentários, e hoje aí eu tô fazendo, hoje o tema desse vídeo é realmente um tema muito debatido aí no Brasil inteiro hoje, não só no Brasil como se eu acredito que no mundo inteiro, que envolve a Teneré 660, Teneré 660 e XT 660, então galera, a XT, a Teneré 660, no caso a XT 660Z Teneré e a XT 660R vai sair de linha no Brasil? Não sabemos, aí a Yamaha nunca, jamais, em hipótese alguma, vai falar que a moto vai sair de linha, isso eles não vão falar porque isso é jogada de comércio, então a gente não sabe se ela vai sair de linha, entendeu? Então, já apresentaram um conceito aí no Salão Duas Rodas de Milão, um conceito aí da T7, um conceito T7, que pode ser aí a nova Teneré com motor 700 cilindrada. Então pessoal, o que que leva a Teneré sair de linha? Ah, é o motor baixando o óleo, por causa de sujeira na caixa de ar aí, que entra sujeira no motor e tal, risca a camisa, é a carenais que trinca, é, não, nada disso pessoal, o que que é com a Teneré 660 lá, o que acontece, o que acontece hoje com a Teneré 660 que pode colocar ela fora de linha pessoal, que pode fazer ela sair de linha. Vocês já ouviram falar aí no Promote 4? Promote 4? Então, o Promote 4 pessoal, ele pode tirar a Teneré de linha, pode tirar a XT660 de linha no maior auge de vendas da XT660. Nunca se vendeu XT660 no Brasil como tá vendendo agora, por quê? O estado de São Paulo, ele incorporou a XT na Polícia Militar, então tá, tá vendendo, eles compraram muita XT, compraram quase mil unidades. Ah, você pensa, ah, mas quase mil unidades? Cara, mil unidades, mil, quase mil XT660, então é muita XT660. Então não é pouco, e só, só o estado de São Paulo comprou pra Polícia Militar, foram 700 unidades. Fora os outros estados aí que também estão incorporando a XT, o Rio de Janeiro que já usa em algumas divisões de polícia, é, Minas Gerais eu fiquei sabendo que tá incorporando também, é, quem mais tá incorporando a XT também? Ceará, eu sei, eu já vi reportagens lá, pessoal do Ceará usando, então quer dizer, a XT660 tem, ainda tá tendo muito mercado. A Teneré tá indo também, ela vende, a Teneré vende meio que lentamente em relação a XT, mas vende também. É, antes dessas vendas casadas aí, que fala que é vendas em grande escala, é, a Teneré até ia mais ou menos o mesmo, o mesmo número de vendas. Então, é, e essas motos, mesmo com esse sucesso aí da Teneré 660, da XT660, de incorporação e tal, ela pode estar com os dias contados, pode estar com os dias contados, entendeu? E, e aí o pessoal fala, mas qual o problema? O que que pode fazer a Teneré 660 sair do ar? Cara, não é nenhum desses problemas que a galera fala aí. Se você for ver a XT mesmo, 660R, é um excelente moto, e se a Teneré for, ela vai também. Então, o que a Yamaha vai fazer? A Yamaha pode tentar esticar isso aí, prolongar, é, a produção dessas dois modelos de motocicleta, que compartilham o mesmo motor, até 2019. 2019 aí é um prazo limite que o Promote 4 aí, que é a, uma regulamentação mundial de emissão de poluentes, do qual o motor da XT660Z e 660R não se enquadra. É, o motor da XT, da Teneré e da XT, não tá dentro desse padrão de emissão de poluentes. Eles tão jogando mais poluição, entendeu? Eles tão poluindo mais do que o esperado, do que o exigido pelo Promote 4. Aí entra a questão do conjunto de escapamento e tal, onde eles até fizeram um grande estudo, como esse escapamento dessa Teneré custa caríssimo, justamente por isso. Porque é um escapamento que foi desenvolvido pra amenizar esse, essa emissão de poluentes, sobre um grande estudo feito aí, entendeu? É, tudo pra essa questão aí. Mas que a Teneré 660 e a XT pode sim estar com os dias contados, mas isso não é certo, nada foi divulgado, o conceito T7 foi feito, a Teneré saiu de linha na Europa, eles falam que saiu de linha, mas se você entrar no site de Portugal, ela continua no site. Eu não sei por que, falaram que ela saiu de linha, eu não tenho fontes nenhuma que possa provar isso, mas falaram que ela saiu de linha na Europa, então eu não sei, eu não posso provar, então eu não vou falar nada sobre isso. Mas o que pode tirar ela de linha é isso aí, ela não enquadrar nas normas aí de controle de emissão de poluentes, do qual o novo motor aí da MT-07, que é o motor 700 cilindrado, ou bicilíndrico, se enquadra. Esse motor já atende os padrões do Promote 4. Então, é o que pode dificultar aí pra amar a extensão da fabricação da Teneré 660. Por um bom tempo aí, a mais. E a XT também, apesar da XT estar no auge agora do número de vendas, subiu bastante dessas jogadas de negócio aí que deu certo, os caras estão colocando elas aí na polícia militar e tal, mas isso também não impede que ela seja parada de fabricar, porque esse órgão regulamentador aí, ele é mundial. Então, é... Todas as motos, inclusive, é... Vocês pensam assim, se fosse por problema, veja a Honda. A Honda tirou a... A CB300 do... De linha. O pessoal, ah, mas é porque ela trincava cabeçote. Que nada! A Honda tá rachando em ganhar dinheiro vendendo cabeçote. Mas sabe o que a Honda tirou? Isso aí eu conversei com o cara no Salão Duas Rodas, o cara explicou. Tinha um escapamento da CB300 aberto lá e tal. Foi quando ele tinha lançado a CB Twister. E tava explicando o que aconteceu. O escapamento da CB300, pra atender esse padrão, pra atender não, pra chegar próximo, amenizar, pra eles conseguirem continuar com ela, ele ia ficar muito caro. O padrão, isso ia ficar muito caro, entendeu? É o que tá acontecendo com... Vai acontecer com a Teneré e com a XT. Então, quer dizer, pode ser que não compense continuar produzindo. Porque mesmo mudando no escapamento, a partir de 2019, essas avaliações aí das motocicletas, vai ter que atender esse padrão. E isso não tá acontecendo, não é só com o XT, não é só com... Vocês podem ver, a R1 era 1100, R1 baixou pra 1000, perdeu a cavalaria. FZ6 era bem mais potente, voltou XJ, XJ baixou a cavalaria. Ronit saiu de linha, voltou, veio a CBR250, 650, CB650F. Isso aí tudo é o que? É programa de regulamentação de emissão de poluentes. Então, tudo isso aí faz parte do planejamento das montadoras pra atender esse padrão aí mundial de emissão de poluentes. Então, é uma coisa aí que, como se diz, não tem como. Por mais que queira, por mais que a marra queira, porque eu acho que o comércio da Teneré não é ruim. Mas não vai dar pra seguir, vai chegar uma hora que vai ter que parar mesmo. Só que não tem data, entendeu? Até agora não tem data, nunca foi falado nenhuma data de encerramento da produção da XT e Teneré, entendeu? E lançamento da Teneré 700, que pode ser aí a substituta desse modelo. Foi no qual eles lançaram o conceito lá T7, que foi só um conceito, aquilo já não é uma estrutura de moto pra pista. Dá pra ver notavelmente que, se for olhar, aquilo lá é uma moto de rali, pelas estruturas, o tamanho, o farol e tal. É uma moto de rali, de competição, não é moto urbana, é moto pra rua. Então, aqui é só um conceito. Mas em cima daquele conceito ali pode vir, sim, a nova Teneré 700, que substituirá aí a Teneré 660. Porque é a única, até agora, da categoria que não atende a essas regulamentações, a essas regras do programa de emissão de poluentes. E como essas coisas são mundiais, né? E a XT, a Teneré também, ela é, vamos dizer, quase mundial, porque ela é a Europa e... Que eu tenho certeza que é, de onde eu participo dos grupos e tal que vejo compartilhando, é a Europa e a América. Eu não sei quais outros continentes que ela é comercializada. Mas o que eu posso dizer é isso, que a exigência, ela é feita em cima. E tem que atender os padrões. Se não atender, eu não sei quais são as complicações, mas eu sei que todos estão preocupados com isso. Todas as montadoras, todas as marcas, elas estão desenvolvendo aí tecnologia, elas estão baixando cilindrada, estão baixando cavalaria. As motos estão ficando com menos cavalo, elas estão ficando com menos cilindrada, até, justamente para isso, para enquadrar nesse padrão aí. E é isso aí, pessoal. Então, se alguém falar aí que a Teneré está com os dias contados aí, que a XT... Então, a gente não sabe de nada. No Brasil não foi divulgado nada. Até então, a Yamaha não é boba de falar que a Teneré vai sair de linha com o Teneré Zero nas lojas para vender. Entendeu? Então, ela só vai tirar... Ela só vai... É... Tirar a Teneré 660 de linha aí, na hora que ela já estiver engajada aí, o projeto da nova Teneré. Que isso não tem data. Até agora não tem nenhuma data lançada. Eu participo do sala de imprensa lá, eu especulo a galera lá para ver se sai alguma coisa, mas não. Até agora, a T7 é só um conceito mesmo. Não tem mais nada de informação. É só um conceito. A princípio, jornalistas europeus falaram que é uma moto, que elaboraram aquela moto competição, que na próxima edição do Rally Dakar, ela já vai estar competindo. Agora, se a T7 vai ser uma moto de Rally, provavelmente farão, com o mesmo motor, a Teneré. Farão a Teneré. Para a rua. Que aquele motor lá já atende, o que eu falei aí. Os padrões aí de emissão de poluentes. Beleza? Beleza, galera? Então é isso aí. O vídeo está ficando um pouco extenso aí. Não quero esticar muito aí não, para o vídeo acabar não ficando chato. Mas, estamos juntos aí. Valeu, valeu aí. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele joinha lá. Com a gente aí, que dá uma focinha no canal. E faz nossos vídeos aí. Para mim saber se o pessoal está gostando ou não. Se o vídeo está valendo a pena ou não. Para ver se o pessoal está gostando dos vídeos aí. E a gente vai... A gente vai continuando filmando aí. Porque se o pessoal não gostar, eu não vou continuar filmando, entendeu? Então, se você gostou aí, deixa aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí. Que tamo junto. Nossa, olha o cara roletando lombada. Que perigo. Essas motos aí é perigoso mais cair. Valeu, pessoal. Então é isso aí. Tamo junto aí. Valeu, valeu. Abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui.